Ah, missão cumprida? Beleza, por que que tem uns negócios vermelhos no mapa ainda me perseguindo? Bom, beleza. Ah, é isso aí. Será que ainda tem alguma missão da HALM? Deixa eu ver, aparentemente ainda tem, né? O vídeo da CIT tá quase perfeito, então peguei um carro legal pra levar pra Sutro. Vamos hackear a torre e transmitir nossas descobertas numa entrevista ao vivo com o presidente da HALM. Me ajuda a arrumar a estação? Quer que eu hackeie ela, né? Ludismo, cara. Indo pra lá. Beleza, eu não sei que raio é essa porcaria de ludismo, mas enfim, é isso aí. Então tá, vamos pra lá. Cadê Nudes Maps? Cadê a missão no Nudes Maps? Tá aqui, operação principal. Beleza, então eu estou indo para lá. Cheguei quebrando tudo por algum motivo. Beleza, cheguei. Foi mal, gente, foi mal. Não sei se aqui tem alguma relação com vocês, mas foi mal. Eu quebrei algumas coisas ali. Então tá. Olha, é o nosso R2-D2? Nossa, mano. Olha, ele tá mó da hora, cara. Com os dedos do meu... Ele tá muito da hora. Que legal. Vamos mandar ver? Sim, senhor. Vamos. Aliás, bom trabalho com a pintura do carinha. É? É. É. Que bom que todo mundo aqui concorda. Acho que nós vamos vencer umas férias depois disso. Tá afim? Eu sempre quis nadar com os golfinhos. Não, arraias. Arraias são foda. Hã? Nem pensar. Essas merdas mataram o caçador de crocodilos. É. Vetador. Gastou seu veto. Então vai ser golfinho. Ah, qual é, Marcos? Não dá pra confiar neles também. É mesmo? Por que não? Eu vi um documentário sobre um parque aquático que instala câmeras noturnas porque as pessoas eram assassinadas e acabam encontrando um filme de terror com golfinhos no dia seguinte. Como assim, golfinhos? Isso parece coisa de orcas. Não, 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 golfinhos, ladadeiras, barbatanas, tudo. Ui, 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 ui. Tá bom. Se você tá falando, Rancho, eu... Como estamos indo, rapazes? Acredito, eu acho. Até agora vetamos arraias e orcas. Mas golfinhos ainda estão em discussão. Não, não são. Uuuh. Boa decisão sobre as arraias. Matam o caçador de crocodilos. Aí. Eu tô totalmente perdido aqui. Do que vocês estão falando? Ajustando os ângulos pra transmitir dados por micro-ondas. Precisa de ajuda? Suaça. Beleza. O caçador de crocodilos que eles estão falando é... Era um cara... Eu não lembro. Não vou lembrar o nome dele. Steven, sei lá o que. Ele faz um monte de documentários tal sobre a vida... Sobre a... Sobre a... Sobre a floresta. Sobre a vida selvagem e tal. E daí um dia ele foi morto mesmo por uma... Por uma raia. Isso é... Isso é verídico. Então é por isso que eles estão falando. Eita, pô. E daí aqui... E daí aqui... 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 Tá, o que a gente vai fazer aqui mesmo, Ranch? Eu não sei se eu entendi direito. Eu vou ficar por aqui. Sou alérgico a lugares apertados e uniformes de merda. Tá, é justo. É justo. A justificativa dele... Tá bom. Eita, calma. Cuidado. É... Quantas pessoas tem aqui? Porque parece que só é esse cara. Se for só esse cara eu consigo acabar com isso rapidão. Ah, tá. Comecei a ver mais algumas pessoas. Tá bom. Então... É... Você... É... Vai, vamos fazer isso logo. Acabar logo com você. Isso. E daí temos mais um ali. Um aqui em cima. Eu acho que vou pegar o que tá aqui em cima primeiro. Porque ele é o que provavelmente tem mais chances de ver os outros. Ahn... Isso. Vai, rápido, rápido. Tá, boa. E daí a gente pega aquele carinha ali de baixo. Mano, atacar eles desse jeito... É muito mais efetivo e muito mais... Da hora do que qualquer outra arma. Que merda é essa? Que isso? Pum! Yeeey! Tem um... Tem um negócio aí. Cuidado. Nossa! E aí, cara? Beleza! Ah, ganhei o ativamento. Relaxa. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Não! Volta aqui! Não! Não! Tem umas per... Não! Não! Não vai! Não vai! É, perdeu o mesmo de vista. Sai daí agora, Vertron! Sai daqui! Nossa! Tá bom, eu tô meio que perdendo um pouquinho do controle. Mas tá tudo certo. Ela não conseguiu... É... Chamar reforços ainda. Então eu acho que só falta mais aquele cara. Ahn... Coitado daquele cara passando, tipo, viu outro... Segurança sendo espancado. Ahn... Tá. Não, droga. Hum... E daí? Que... Que... Ah, droga. Tem mais caras aqui. Tudo bem. Vai. Que se dane. Se eles contarem pra alguém... Vai pro inferno! Fica quieto! É, isso aí. Vai você pro inferno, seus palhaços. Tá bom. Eu acho que eu acabei com toda a concorrência... Todos os meus problemas aqui. Ei, você não devia estar aqui! É, eu não devia. Mas você vai fazer o quê? Vai chamar a segurança? Não vai. Não vai. Você não vai fazer isso. Tem que ensinar uma lição pra esse hacker! Como é uma lição pra esse hacker? Como ele sabe que eu sou um hacker? Tá, tem um cara aqui em cima. É... Tá, ele tá ali. Tem mais uma pessoa aqui nessa sala. Eu consigo abrir essa porta? Não. O que é isso? Ah, eu tenho que desbloquear aqui. Ah, destravar. Ah, só que... Retro, retro! Tem um cara descendo! Tem um cara descendo! Vamos! Entroso! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Entroso, não! Não! Tá lá. Eu acho que ela não chamou reforços. Beleza! Por mim tudo bem. É... Então tá, abre essa porta. Ah... Tem alguém aqui dentro? Tá, tem aquele cara. Mas eu acho que ele não consegue... Chama a reforça! Caramba! E... 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 Pum! Yes! Põe o saco de pão na cabeça! Põe o saco de pão na cabeça ou você, mano? Você tá... Tirando... Tá me tirando? Vem aqui. Só porque você falou pra mim... Só porque você falou pra mim botar um saco de pão na cabeça, eu vou te dar uma paulada. Seu maldito! O que você pensa que é pra me mandar botar um saco de pão na cabeça? Eu tenho que chegar ali? Iniciei a transferência de dados, tá? Mas eu preciso abrir aqui, por um acaso. Ah, tá. Simplesmente fazer isso? Beleza. Ah, eu podia vir aqui com o meu... Juniper? Uh! Chega ao topo da Sutro Tower. Beleza, eu acho que eu consigo fazer isso. Pronto! Boa! Agora você só precisa escalar até o topo da torre e aliar a antena com um WKZ. Como assim, porra? Ele tá te zoando. O elevador já tá descendo. Valeu, Josh! Tá... E aqui... A... Aqui. Yey! Tem mesmo um elevador, ele não estava brincando. Seria meio ruim se eu tivesse que realmente escalar isso aqui. Caramba! Ela era mais alta do que eu pensava. Ainda bem mesmo que tinha um elevador, né? Caramba, mano. Que da hora essa torre, dá pra ver a cidade inteira daqui. Que muito louco, mano. Mano! Mano, eu tenho que tirar uma foto aqui, eu tenho que tirar uma selfie aqui. Olha! Mano, eu tenho que tirar uma selfie. Pera aí. Câmera. E... Ó! Não, faz um sorrisinho. Isso! Tá, é... Como que eu faço pra... Foco? Foco. É... Tá, aqui. E daí aqui. Não, pera aí. Tá, beleza. Dá um sorrisinho de novo. É... Isso! Aí, é isso aqui. Beleza! Como tirar foto? Como tirar foto? É... Ah, beleza. Boa. Boa, Retro. Pronto. Já me satisfiz. Ah, beleza. Fornece, acessa a rede. Tá. Ah, eu tenho que fazer algum negócio doido. Acho que você já pulou de um avião antes, né? Cê... Cara, eu já derrubei um avião. Já tentou fazer escalada? É claro. E a corrida com touros? Ah, nem fudendo. Pronto, olha aí. Por que que cê não gosta de bicho? Que se fodam os bichos? Estão de guerra com eles. Estão todos evoluindo pra tomar o lugar da gente na cadeia alimentar, saca? Quanto menos souberem, melhor. Peraí, até cachorrinho? Principalmente os cachorrinhos. Eles se infiltraram na sociedade. Estão espionando a gente. Caralho! Eu vou te dar um cachorrinho. Não me obrigue a chutar um cachorrinho, Marcos. Não quero ser esse tipo de cara. Esse tipo de cara. E daí aqui pra cá. Deixa eu... Vai, deixa eu vir pra essa câmera. Faz isso aqui. Esse aqui desbloqueia. E faz isso aqui. E daí precisa chegar mais um daqui. Deixa eu vir pra essa câmera, então. E... Deve ser isso aqui. Mas tá faltando coisa mais lá pra baixo, eu acho. Ah... Isso aqui... Se eu fizer isso... Tá. Hum... Esse aqui é mais complicadinho, né? Mas... Não deixa de ser divertido. Ah... Tá... Onde que tá vindo aquele? Tá vindo de... Ah! De lá! E daí eu desbloqueei. Agora eu faço isso. E daí agora eu destravei ali. E daí eu faço isso. Beleza. E daí agora eu desbloqueei. Não, não. Espera aí. Eu fiz besteira. É... Vamos ver. Dessa câmera aqui. Ah! Desbloqueei lá em cima. E... Tá. Só que agora eu não consigo levantar a minha câmera o bastante pra poder ver o negócio. Tá. LB. Yes! Uh... Mover? O que que eu tô movendo? Ah! Hum... Pra... Lá! Objetivo concluído. Beleza? Deve estar pronto. Vou só dar os ajustes finais e... Pronto. Parece bom. O Josh e eu estamos saindo. Traz cerveja! Tá certo, então? Ei! Bela vista! É, eu percebi. É, eu tirei uma... Uma... Boa! Libert יפות! Quem é Libert ¡Gerbert! Agora vamos ver aquela belezinha torrar! Certeza que configurou direito? Cara, eu não questiono a sua criptomerda, né? Galera! Cala a boca, entrei. Aqui com o CEO do Raum, que disse que tem uma surpresinha pra assistir. Tenho mesmo, Shirley. Tenho aqui nosso mais novo dispositivo e fico feliz em anunciar o lançamento do Raum 2.0. Pode crer. Basta apertar um botão e... O quê? Esse é o logo do terceiro. Merda. Me desculpe. Poderia comentar sobre o assunto, Shirley? Legal! Desliga! Já chega! Terminamos por hoje, ok? Seu trouxa! Diz que dá a desafiar o DedSec. Bem-vindos. O Raum achou que te enganaria. Eles venderam um sistema para monitorar suas casas, prometendo privacidade, segurança e conveniência. O Raum vende seus hábitos. Na verdade, você paga uma taxa mensal para ter o privilégio de ser vendido para quem pagar mais. É hora de acordar. Reivindique seu valor e mostre quem você é. Controle suas informações ou outra pessoa o fará. Reze para que as corporações tratem seus dados honestamente. Ou pode tomar as rédeas em suas próprias mãos. O DedSec revelou a verdade. Faça dela o que quiser. E aí, DedSec! DedSec! E aí, Steven? Você levou uma surra, chefe. Acontece. Seu filho da puta é metido! Você prometeu! Ai? Não foi a mais inteligente das ideias. Você andou fazendo um montão de merda. Tenta aí. Cara, eu te dei meios de... Sei lá. Ser proativo com todos aqueles dados. E você fez a maior cagada. E na televisão, porra! Deve até ter alguém por aí fazendo meme com a sua entrevista. Não chegar perto do DedSec. Essa é uma responsabilidade minha. Só tenho que arranjar uma desculpa para os meus advogados por ter colocado a mão em mim. Você vai ficar bem? Vai ficar bem? Diz que sim. Isso. Vou ali pegar um copo d'água. Caralho, mano. Isso foi uma porrada bem dada nele, né? Caramba. Yeeey! Yeeey! Acabamos com a Hound também. Que eu nem sabia que tinha tanta ligação assim com a Blume. Yes! Oitenta e sete mil seguidores, mano. Caramba! Agente atingido! Hã? Como assim, cara? Agora os caras estão achando todo mundo que eu bati lá. Beleza, por mim tudo bem. Nossa, mano. Que é a lavarredura! Nova operação disponível. Intruso na Hound. Caramba, como assim? Marcos, você tem que voltar pra cá agora mesmo. Que que tá pegando? Não é nada bom. Corre! Ah... Ei, Marcos. Um dos seguidores roubou um e-mail do executivo da Hound. Merda séria, cara. Para ignorar meus e-mails, você tava lá comigo. Para de ignorar os... Para de ignorar os meus e-mails. Você tava lá comigo. Você viu o que... O que Cole disse. Ele basicamente confessou que gosta de crianças. Não me importa quem são os amigos. Ah, não consegui ler o resto. Tá bom. Eita. O Noodle ataca novamente. Noodle! O cliente das buscas anunciou que vai adquirir mais uma empresa startup de tecnologia. Agora é a vez do InstaWheels. O Noodle comprou a startup de car sharing por 750 milhões. O futuro da empresa já estava ameaçado pelo driver San Francisco. Mas especialistas dizem que com a integração das funções de mapa e busca do Noodle, ao compartilhamento do InstaWheels, ele dominará o mercado. Para muitos, é um alerta para os concorrentes do Noodle como o Invite, que também tem expandido seu portfólio de startups. Invite. Beleza. Mais coisas? Galera, tô com uma dica sobre um pedófilo que trabalha na Home. Ah, vai se foder. O grande irmão é tarado. É exatamente por isso que fomos atrás da Home. Então quem é o cara? Qual alguma coisa? Eu não sei o sobrenome. A gente deve ter uma lista de funcionários da Home. Vamos ver. Aham. Kulang. Vou achar ele. Arranjem evidências. Vejam que tipo de pessoa a Home tá protegendo. Tá bom. Mais coisa? Caramba. Marcos, o que você acha do sistema do Raum? Um CTOS júnior. Então você não ficaria surpreso se soubesse que eles têm um acordo com a Bloom? Depois do que a gente fez? Ficaria. Acho que os acordos foram para o saco. Quais eram os termos? O código do CTOS é a base do software da Raum. Dados coletados são vendidos para a Bloom. A preço de banana. Parece que a gente chegou na hora certa, então. Tá bom. É muita coisa que liberou. Caramba. Deve ter tudo isso, então, de missão aqui no app. Do DedSec. Deixa eu ver. Deve ter mais uma da Raum que eu vi. Intruso na Raum. Tá. É secundária já. Porque a gente já fez o que realmente importa na Raum. Mas não tem mais nenhuma outra principal? Ah. Operação principal. Espelho. Tá bom. Tem essa missão. Mas essa que provavelmente intruso na Raum deve ser desse pedófilo lá que a gente estava vendo o e-mail. Mas beleza, então, gente. É isso aí, cara. A gente tá cada vez mais acabando com outras pessoas que estão fazendo cagada por aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like favorito. Comenta e se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Continuando, acabando. Continuando em acabar com os planos de todo mundo que está envolvido com a plume. Ai, ai. E aí. Consegue pirar um poupé esquerda, hein, cara? Eu... Pra esquerda? Pra outra esquerda? É, pra outra. É isso. Legal. É quando você tem que falar pro seu capitão pra qual esquerda que você quer que vire, né? Você sabe que o cara sabe o que ele tá fazendo.